Oi turma! Meus vídeos agora são direcionados a você que tá aí e que quer saber como precificar o seu produto, quanto cobrar e como economizar na hora da confecção. Isso mesmo, meus vídeos agora estão direcionados para que você venda seu artesanato, não fique acumulado dentro de casa, tá bom? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, ó! Para ativar as notificações e vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto, tá certo? Vou mandar uns beijinhos rapidinho, porque o povo tá me pedindo um beijinho, ó! Marlene Borges, de Cruz das Almas, na Bahia, o Emiko Arima, de São Paulo, Cristina, de Nilófres, aqui do Rio de Janeiro. Um beijinho bem gostoso no coração de vocês, tá bom? Tá? Então hoje eu vou fazer o vídeo também da sandália, lembra aquela sandália que nós fizemos? Sim, mas com economia de tecido. Vocês nem imaginam o que eu usei na economia para fazer esse passo a passo para você. E tem outra coisa, vou dar o preço dessa sandália na minha calculadora, num vídeo exclusivo. Você não pode perder esse vídeo, porque eu vou detalhar o preço dele. E no final aqui, eu vou dizer por quanto eu vou vender essa linda sandália que nós vamos fazer agora. Então não esquece, não pode perder o vídeo, deu precificando na minha calculadora essa sandália que eu vou fazer agora. E no final do vídeo, o preço dessa sandália, vocês vão ficar assim... Como é que é? Isso aí, gente! Então, vamos nessa que tá bom a festa? Bem, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A pele aí, Cláudia Velasco, apresentando para mais um passo a passo. Ok, como eu falei pra vocês, nós estamos na época do aproveitamento. Eu fiz um vídeo agora, que vocês vão ver agora, o vídeo dessa cestinha aqui, tá? Dei o preço dela, o material, tá? Baratiei ela bastante, mostrei como ela pode ficar assim, ó, quadradinha e em pé, em vez de ficar toda arreganhada, tá? Arreganhada é ótimo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz essa parte de dentro aqui, a gente acaba fazendo os quadrados de oito por oito, tá? Gente, eu já fiz muita cestinha dessa aqui. Aí, o que que eu fiz? Fui guardando esses quadradinhos de oito por oito. Por quê? A gente nunca sabe o que que pode surgir na mente da gente, né? Então, aqui estão meus quadradinhos, tá? Meus quadradinhos estão aqui. Peguei, gente, isso aqui é um tecido que eu tinha jogado aí. Vários quadrados deles, juntei, tá? Pra fazer o fundo desse tapete. Vou fazer um tapete assim, ó, vapt-vup-t. Tá certo? Juntei, ó. Nem marquei não e ficou certinho, tá? Não marquei não. Mas você pode pegar um brim, um diz, um algodão cru daquele grosso, tá? O que for mais barato, gente. Porque nós estamos aqui pra fazer o trabalho mais em conta, pra ser um preço mais acessível e você poder, ó, escoar essa mercadoria rápido, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Um monte de tecido, que era um monte de pedaço, uni tudo. Tá? Então, turma. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou emendar uma na outra aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o patchwork aqui, ó, bem na beiradinha aqui. O máximo que eu puder na beiradinha. Bem, turma. Vocês sabem que eu vivo mudando de ideia, né? Então, eu resolvi fazer essa sandália aqui, que é maior do que a última que eu fiz. Que eu fiz em patchwork, mas patchwork comum, tá? Essa aqui eu vou fazer... Em vez de fazer o patchwork colar aqui, eu vou fazer o patchwork direto na manta, tá? Ah, Cláudio, como é que faz isso? Vocês vão aprender aqui agora. Então, o que que eu fiz? Pra reaproveitar ainda tecido, pra economia, né, das cestinhas que a gente fez. Nós pegamos esses quadrados aqui, que é os da cestinha. Vamos fazer uma corrente, ó. Uma corrente bem grande. Vamos emendando todos os pedacinhos que a gente juntou durante o tempo. Vamos juntar tudo. Depois nós vamos vir e costurar direto na manta. E, Cláudio, isso dá certo? Dá. Dá muito certo. Tá? Então, a gente não precisa costurar tudo isso aqui. Se você quiser fazer direto, também pode. Tá? Você vai montando os quadradinhos até o tamanho aqui, ó. Tá? Fazendo as fileirinhas. Depois você vem aqui e adesiva. Também pode. Só que esse trabalho que eu vou fazer aqui, ao mesmo tempo que eu vou colocar o tecido aqui, eu vou quiltando. Por quê? Porque eu vou passar uma costura aqui, ó, pra unir uma coluna na outra. Então, automaticamente eu vou quiltando. No outro trabalho, não. Eu emendo tudo isso aqui, depois venho aqui, adesivo. Aí, depois venho e eu faço um quilte. Tá? Então, eu tô diminuindo o nosso tempo, porque nosso tempo é dinheiro. Gente, se você leva meia hora pra fazer uma peça, ela custa aqui. Se você leva duas horas pra fazer uma peça, o preço é aqui. Por quê? Por causa do seu trabalho. Você tem que saber quanto vale o seu trabalho. Por isso eu tenho a calculadora de precificação de artesanato. Porque ela calcula o tempo, né? Quanto vale o seu tempo. Se você levou 30 minutos ou se você levou 3 horas ou um dia. Pra fazer aquele trabalho. Tá? Quem quiser adquirir, é só acessar aqui embaixo a calculadora. Ela é um programa do Excel. Você só abre a calculadora se você tiver o Word. Tá? Então, vamos lá. Você pode abrir também pelo... Pela nuvem, né? Eu vou fazer essa corrente. E depois eu mostro pra vocês como é que nós vamos fixar isso aqui. Fiz um desenho aqui em volta. Ó, minha... Essa sandália é maior do que a outra. Ela tem 58 de comprimento. 29,5, 32 e 26. Tá? Porque as perguntas me perguntam... As pessoas me perguntam... Cláudia, qual o tamanho da sandália? Sempre eu mostro o molde. Tá? Pode ser até que às vezes eu não falhe o tamanho. Mas sempre mostro o molde. E vocês podem ver aqui o tamanho da sandália. Tá certo? Essa é maior. A outra acho que tinha... 56... Não sei. Não lembro agora quanto é que tinha a outra. Mas era menor do que essa aqui. Esse molde está no meu caderno de moldes também. Quem quiser, é só acessar aqui embaixo. Tá? E falar comigo. Então, vou fazer essas correntinhas aqui, ó. Igual que eu fiz. Ó, aqui, ó. Já fiz aqui a correntinha. Ó. Direito com direito. E você vai costurando. Então, vai fazendo as correntinhas. Que depois eu vou dizer como é que a gente vai fechar isso aqui. Peraí, como é que eu faço isso? Pega o ferro. Gente, cuidado aqui com a placa. Eu botei essa outra placa aqui embaixo. Pra placa não pegar o ferro. Não pegar aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai contar de 1 até 10. E vai passar, ó. Tá? Porque essa cola tem que soltar e aderir o tecido. Feito isso, gente. Olha como é que ela fica coladinha, ó. Tá? Vai te auxiliar a fazer a costura. Ó. Ó. Demorou. Colou, ó. Tá? Aí, você vai vir com a outra. Ó. Feito essa aqui. Você vai vir com a outra. Direito com direito. Aqui, ó. Tá? Deixando sobrar aqui um pedaço, tá, gente? Porque conforme a gente passa a costura, ela encolhe. Então, ó. Sobrando aqui e sobrando lá em cima. Você vai passar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Vai abrir. Vai vir com o ferro de novo. E vai adesivar esse pedaço aqui. Vai ficar assim, gente, esticadinho o seu trabalho. Tá bom? Pronto, gente, ó. Bati a costura. Gente, aqui coincidiu. Coincidiu, coincidiu. Eu posso fazer nada. Eu não vou tirar por causa disso, não. Vou vir de novo com o ferro. Ó. Tá? E, gente, tem que ficar pra fora, tá? Da marcação da sua sandália. Por isso que eu fiz essa marcação aqui, tá? Ó. Agora você vai fazer a mesma coisa até chegar lá no final. Vai vir aqui, ó. Direito com direito. E colocar a outra linha aqui. Tá bom? Bem, turma. Ó. Fiz. O que aconteceu aqui, ó? A sandália, né? Ela tem essas entradas aqui. Então, ia dar burro com trinta no final. Se eu quiser... Como eu coloquei aqui, ó. Bem na beiradinha da manta. Ó. Eu posso vir aqui e delimitar aqui. E não ter que colocar, ó. Um pedaço lá. Mas vai ficar muito rente, gente. Eu não gosto de trabalhar com essa margem, não. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Mais um pedaço aqui. Eu não preciso vir até aqui embaixo. Mas pelo menos um pedaço aqui pra tampar esse pedaço aqui. E eu poder trabalhar tranquilamente. Tá? Na altura tá bom, ó. Ó. Na altura tá boa. Sem problema nenhum. Meu problema foi o único aqui. Então, eu vou colocar uma outra linha aqui, ó. Tá? Pronto, gente. Ó. Cortei o excesso aqui, ó. De acordo com a manta que tem aqui atrás. Gente, se vocês quiserem, podem vir aqui. Fazer um caminho de bêbado aqui. Quiltar aqui. Mas não tem necessidade. Porque ela já está presa na manta. Tá? Isso aqui não vai soltar, nem vai ficar frouxo, nem nada. Porque além de você passar, ela já está presa. Tá bom? Aí você vai vir aqui com a sandália, ó. E vamos marcar aqui. Porque a gente precisa delimitar isso aqui. Porque nós precisamos colocar a... A nossa... Alça. Tá? Antes de colocarmos o forro. Senão vai dar o mesmo problema que deu no outro. Eu coloquei o forro. Depois no forro ficou aparecendo as alças aqui. Ficou bonito. Né? Mas a ideia não é essa. A ideia é primeiro colocar as alças. Tá? E depois colocar o forro. O forro vai ser o último com o acabamento em viés. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Gente, uma faixa dessa só, certo? Tanto para um lado, depois você vira e faz para o outro. Tá? Ou você faz assim, depois você faz assim. Tanto faz. Né? Aqui em cima e aqui embaixo eu vou colocar duas flores. Né? Você pode colocar outra coisa. Não coloque nada, gente. Que tenha... É... Que seja alto. Tá? Porque as pessoas podem tropeçar nesse enfeite que você vai colocar e acabar caindo. Tá bom? Você tem que botar alguma coisa que seja bem chapado. Tá? Então eu vou fazer aqui uma marcação. Né? Uma marcação aqui. Gente, aqui dobrou. Vocês viram aí que dobrou e aqui dobrou. Mas não tem problema não. É assim mesmo. Por mais que eu estivesse prestando atenção, acabou dobrando aqui. Aqui ficou pertinho, ó. Tá? Porque eu fiz uma coisa bem aleatória. Aqui ficou dois vermelhos. Aqui ficou dois verdes. Tá? Bem aleatório. Mesmo com o tecido que tinha. Tá? Porque se eu fosse fazer tudo direitinho, pra não ficar tudo certinho, eu teria que usar outros tecidos. Isso aqui é tudo sobra de tecido. Então não tem problema ficar assim. Tá? Você está aproveitando. Então aqui na realidade o tecido aqui é sobra. Nem computa no preço. O que vai computar no preço aqui é a manta e o forro. E o viés que você vai colocar. Tá? Além desse negocinho aqui. Isso aqui nem computa também, porque ou a gente faz... Eu aconselho fazer isso aqui, gente, de uma cor só. Porque aqui já tem muito estampado. Outra coisa, gente. Se vocês quiserem ainda quiltar isso aqui, eu aconselho vocês a quiltarem ou com a linha beige clara ou com a linha cinza. Tá? Porque é muita cor. Se você botar um vermelho, vai pular. Um azul, vai pular. Um preto, vai pular. Então coloque uma linha clara. Branca não. Tá? Mas um beige clarinho ou um cinza. Vai ficar muito bom. Tá? Pulinhos do gatinho, hein? Então vou marcar isso aqui. Gente, vou marcar isso aqui. Não vou marcar de caneta, caneta não. Eu vou marcar com a canetinha que apaga. Porque eu já andei fazendo com caneta permanente e acabei errando e o negócio ficou feio. Então eu vou fazer essa marcação ou com giz, tá? Que é esse giz aqui, ó. Esse giz aqui, só pra ele ter um limite aqui, tá? Vou passar aqui em volta. Porque eu preciso fazer isso pra pregar as alças. Tá? Então vou fazer o contorno dela aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma. Fiz o desenho. O que eu fiz depois, ó? Passei uma costura. Por quê, gente? Porque o tecido, ó. Nessas junções aqui, se eu não passar uma costura, tá? O que vai acontecer? Isso aqui pode soltar. Então eu passei uma costura em volta. Só pra garantir, né? Que as emendas aqui, ó. Não vão soltar. Vou fazer isso aqui, gente. Com papel termocolante. Tá? Por quê? Porque fica mais fácil de você trabalhar com ele. Esse é o papel nacional. Tem o papel que eles chamam de papel importado. Que é o filme termocolante. Que ele é o papel permanente. Esse não. Esse aqui, ele solta. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Cortar um tecido. Aqui, gente. Pra fazer isso aqui, eu corto um tecido mais ou menos quadrado. Que ele caiba. Porque isso aqui, né? É ovalado. Então não dá pra cortar aqui o tecido já assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar um tecido mais largo aqui, ó. Pra poder encaixar ele. Tá? E depois eu vou colocar esse tecido no papel. Vou fazer essa alça, gente. Com preto. Porque o preto vai ficar mais bonito. Pronto, gente. Ó, já colei. Mesma forma que você coloca a manta, você coloca o papel. Tá? O lado poroso vai no tecido do lado avesso. Tá? Você pega o tecido do lado avesso, coloca aqui em cima do lado poroso e coloca o ferro. Tá? Não bote o ferro em jeans ou brilho, porque você vai queimar o tecido. Você vai estragar o papel. Tá? Tem que ser em algodão. Porque é o tecido que a gente tá usando. Algodão. Tá certo? Fiz aqui, gente. Agora eu vou pegar de novo aqui, ó. E vou marcar, ó. Isso aqui é chatinho de fazer, porque você tem que botar um peso aqui em cima, tá? Como é papel, não é um papel grosso, então eu coloco isso aqui em cima, pra dar uma base bem legal pra eu poder cortar. Posso fazer isso, gente, do lado avesso do papel, tá? Fica mais fácil. Tá bom? Não vou fazer agora, porque já cortei, já fiz aqui, ó. Mas eu poderia ter desenhado do lado avesso do papel. Ficava melhor, porque eu desenharia com a caneta e não ficaria marcas aqui desse lado, tá? Pronto, ó. Viu? Agora eu venho aqui com a tesoura. E recorto. Eu tento recortar, gente, um pouco em cima da linha, pelo lado de dentro, tá? Porque eu vou fazer um acabamento aqui, porque eu preciso fazer um acabamento, senão essa tira aqui, ela vai desfiar toda. Porque isso aqui não é o filme termocolante, tá? Ou papel permanente. Então eu vou precisar fazer um acabamento aqui em volta. Você pode fazer um ponto de caseado à mão. Você pode fazer um ponto de zigue-zague, tá? Pra evitar que o tecido desfie. Ó. Pronto. Um lado da minha sandália já está pronta. Ó. Eu tanto posso botar desse lado, gente, quanto invertei e botar desse, ó, tá? Aqui, ó. Tanto faz. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Aí, quando eu falei que você podia desenhar por dentro, é só você vir aqui, ó. Aqui. Prende, vem com a caneta e desenha. Acabou aqui, ó. Vai lá. Ó, pronto. Feito isso, gente. Vamos vir aqui, ó. E colocar a alça aqui. Gente, olha só. Vou explicar uma coisa pra vocês. Tanto faz como tanto fez. Tá? Ó. Você vai colocar essa alça de forma que ela não chegue muito aqui na beirada, porque nós vamos passar aqui, ó, um viés. Então, ela não pode ficar encostada aqui, tá? Nem desse lado e nem desse. A sandália... Gente, pega a sandália do pé de vocês e dá uma olhadinha. Olha que sandália linda que eu tenho. Alguém quer dar uma sandália de presente pra mim? Aceito. Tá? Ó. Ela não é nem pra lá, nem pra lá. Ela é aqui, ó. Tá vendo? Uma é um pouquinho mais alta que a outra. Tá? Então, vocês olhem a sandália de vocês e vejam como é que vocês podem montar essa sandália. Como é que eu faço isso aqui, gente? Gente, eu vou soltar esse papel que está aqui atrás, ó, com um cortezinho que eu vou fazer aqui, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com papel, ó. Tá vendo? Porque o papel eu posso movimentar à vontade pra colocar do jeito que eu quero, ó. Aqui. Coloco aqui e vou movimentando ele aqui. Tá certo? Aí, depois que ele estiver certinho aqui do jeito que eu quero, que eu manuseei bastante, já está do jeito que eu quero, na altura que eu quero, vamos dizer aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, o que eu falei pra vocês. Qualquer coisa chapada, tá, gente? Ó. Que não tenha alto relevo. Tá? Porque na hora que você colocar, tá? Ninguém vai tropeçar ali. Tá? Tô pensando em colocar uns coraçõezinhos. O que vocês acham? Hehehe. Ó. Colocar uns coraçõezinhos. Coraçõezinhos aqui, ó. Aí. Não sei, vou pensar. Tá? Aí, depois que eu fizer isso aqui, gente, aí eu vou botar o fogo. Tá? Aí, gente, já coloquei. Gente, não precisa fechar aqui, desde que vocês, é, tem alguma coisa pra tampar que seja grande, tá? Então, ó, vou passar o pontinho aqui em volta e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Pronto, turma, aí, ó. Passei um pontinho de caseado, você pode fazer a mão, tá? Ou passar um pontinho de zigue-zague aqui na beirada, tá? Vou colocar, ó, esses três coraçõezinhos aqui. Tá? Ó. Pra ficar mais bonitinha a minha sandália. Quando eu recortar, gente, aí vai ter o formato realmente de uma sandália, tá? Vou usar, gente, ó, a cola de silicone pra fixar isso aqui. Posso botar um alfinete, gente, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro colocar a cola, que aí eu tenho certeza que não vai escapulir e nem ficar torto. Tá? Se você quiser, coloque só a... O alfinete, ou você alinhar com a mão, também pode. Ó, só pra dar uma sustentação na hora que eu for passar a máquina. Tá certo? Hum. Que eu vou passar a máquina aqui em volta. Deixa secar um pouquinho só. Aí. Pronto. Tá? Coraçãozinho já tá aí. Deixa secar um pouquinho e vou passar uma costurinha em volta aqui, um ponto reto. Fui fazendo mais e menos os pedaços de tecido que eu tinha aqui, ó. Aí emendei, que eu vou fazer aqui, ó, de fundo, tá? Pro meu tapete aqui. Isso aqui, gente, é um brindinho, um jeans, sei lá. Mas pra baixo vocês colocam, ó. Pega uma perna de calça aí e corta. Aquela calça velha. E corta. E faz. Tá? Se vocês preferirem também ter uma toalha velha, pode botar essa toalha velha embaixo também. Vocês pegam a toalha. Ó. Pega uma toalha. Não com desenho, né, gente? Tira o desenho, ó. Tira o desenho, ó. E faz de fundo. Tá? Pra vocês aproveitarem. Gostaram da ideia? Aí vocês não gastam tecido nenhum pra botar, pra botar fundo. Uma calça, uma perna de calça velha, uma saia velha de jeans, de brinco. Entendeu? Ou uma toalha velha mesmo, que já esteja rasgada. Isso aqui tava aqui e eu não fiz. Tá bom? E vou dar o preço pra vocês de quanto eu vou vender essa sandália aqui. Vou fazer na minha calculadora. E vocês vão saber por quanto eu vou vender isso aqui, quanto eu vou ganhar. Tá? Qual foi o valor do meu material. Vou explicar direitinho pra vocês na minha calculadora. Tá? Aí vocês vão entender qual é o preço que eu vou colocar aqui. Gente, isso aqui não vai ficar caro. Esse tecido aqui, nem sei que tecido é esse porque apareceu aqui em casa. Né? Esses tecidos aqui, foi sobra da cestinha, das muitas cestinhas que eu fiz e fui guardando. Então, aqui é a manta. Né? Que é a manta. Eu não emendei essa manta, mas eu poderia ter pego um monte de pedacinho de manta e emendando e fazia uma. Também é economia. Né? Porque é uma coisa que não vai aparecer. Isso aqui, eu comprei, é... Foi o quê? Cinco reais, três reais, cinco coraçõezinhos. Tá? E isso aqui, gente, é um pedaço de tecido qualquer que você tem aí. Você não tem que pegar um metro de tecido e cortar isso aqui. Tá? Se não, você faz também em patchwork também. Tá? Aí, pega um monte de tecido e vai emendando e faz a faixa. Tá? Então, vou fazer na calculadora esse valor aqui pra vocês. Direitinho. Então, vocês assistam o filme até o final pra saber como é que vai ficar. E depois eu vou mostrar pra vocês como eu calculei o preço dessa peça. Já preguei. Tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Pegar meu forro. Aqui, ó. Meu forro. E vou colocar aqui atrás. Ó. Gente, quem não tiver a cola temporária, alfineta, tá? Eu costumo usar a cola temporária porque ela ajuda a fixar aqui e eu poder costurar. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui a cola. Vou colocar aqui, ó. Dentro aqui da sandália. Ó. E colocar aqui atrás, ó. Tampando. Vou vir com a mão do meio pras pontas. E esticando, ó. Aqui, ó. Tá? Estiquei, colei. O que que eu vou fazer, gente? Eu não fiz aqui uma costura? Vou com a máquina agora, de novo, e passar uma costura em cima dessa aqui, ó. Porque depois eu vou recortar. Tá? Então, ó. O forro tem que ser maior do que o seu projeto, tá? Pra você não ficar depois cortar e o forro não tampar o seu fundo. Pronto, gente. Passei. Agora, simplesmente, eu venho aqui e vou cortar aqui com uma distância de meio centímetro. Tá? Gente, aqui embaixo vocês passem a linha da cor do... O tecido de baixo, tá? Se for um tecido colorido, coloca, então, o bege ou o cinza. Tá bom? Ó. Com meio centímetro, vamos cortar aqui, ó. Porque agora nós vamos colocar o viés. Gente, colocou o viés, o trabalho está pronto. Vocês vão ver aqui que depois que eu cortar, como é que vai dar uma vida. Aí, turma, já cortei, ó. Tá? Agora nós vamos colocar o viés. Gente, normalmente eu coloco um viés preto, tá? Vou fazer com esse aqui só pra vocês entenderem, ó. Vai dobrar o viés, vai vir aqui, ó. Colocar ele aqui. Tá? Sua volta todinha. Não tem bicho sete cabeças. É fácil. E pra finalizar esse viés, gente. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão cortar, vão dobrar aqui, ó. O final aqui. E encaixar aqui, ó. Pronto. Já está pronto o seu viés, tá? Então, o que que eu vou fazer, gente? Vou terminar isso aqui e mostrar pra vocês. O preço eu vou dar no final dessa matéria. Por quanto saiu esse tapete. E vou fazer um passo a passo, tá? Dando o preço desse tapete aqui pra vocês na minha calculadora. Que eu também vou jogar no meu canal. Então, quem quiser ver como é que foi calculado o preço desse tapete aqui, não deixa de assistir como utilizar a minha calculadora pra dar preço nessa peça aqui. Já é? Então, tá bom. E aí, turma, gostaram? Viu como é que você aproveita tecido? Quadradinhos de 8 por 8, você vai juntando, juntando, juntando. E você fez o quê? Um lindo tapete todo de quadradinho. Lindo, 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 lindo. Não foi? Economizou no quê? No tecido principal. Eu economizei, no caso aqui, no forro. Só gastei manta e viés. Ah, e os frufru pra botar na sandália. Também gastei isso, né? Vocês vão ver todo esse material explicadinho na minha calculadora, que eu vou postar esse vídeo logo a seguir desse aqui. Vocês vão entender tudinho. Por quê e como eu cheguei a esse valor. Quer saber o valor, né? Mas antes vou mostrar como é que ficou depois de terminar. Olha que linda que ficou. Essa é maior do que a anterior, tá? A técnica também foi diferente, né? Olha, olha. Como é que ficou? Não ficou um espetáculo? Quer saber por quanto você vai vender isso e ganhar dinheiro e o cliente vai ficar satisfeito? Um trabalho artesanal, um trabalho de patchwork, feito com amor, carinho e dedicação. São, gente, 43 reais. É isso aí. Você vai adquirir essa sandália por 43 reais. E seu lavabo, o seu banheiro, a sua área, a sua entrada, aonde você quiser colocar, em cima do móvel, você pode colocar em qualquer lugar, entendeu? Deu pouco de 43 reais. Um trabalho mamão com açúcar. Não foi, mamão com açúcar? Eu achei, gente. Mamão com açúcar. Não vem, não. É beleza fazer esse tapetinho aqui. Não foi? Fácil. Tá vendo, gente? Com um molde, quanto trabalho bonito você pode fazer. Então não deixa de adquirir meus moldes. É só acessar aqui embaixo, tá? E adquirir meus moldes. Gente, tá acabando. Meus moldes já estão acabando. E a nova leva não vai ter esse preço que tá agora, tá? Porque, infelizmente, nós estamos na inflação, né? Os preços estão aumentando. E o papel aumentou também, né? Tudo aumentou. Então aproveite agora, tá bom? Esse preço. Você levando dois moldes, dois cadernos de moldes. Cada caderno com seis moldes. Gente, cada molde tá saindo a três reais. É brincadeira, né? Divide aí R$29,90 por seis. Tá saindo três reais e pouco. Cada molde. Olha, mamão com açúcar. Então aproveite que tá acabando. Acabou esse estoque, não vai ter mais esse preço, tá bom? Então é isso, gente. Gostaram? Então dá like, compartilhe, se inscreva. Toque o meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo o que eu posto. Gente, é isso aí, tá certo? Já tenho a minha loja física agora. Quem mora aqui em Niterói, quem mora no Rio de Janeiro, se quiser conhecer, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook, porque lá tem o endereço direitinho da minha loja. Estou com a loja colaborativa, tá? Tem mais três artesãs junto comigo, que a gente tá nessa leva aí da gente tentar crescer mais ainda. Então, não deixe de nos visitar, não deixe de dar uma passadinha aqui, ó, e bizorar tudo. Quer conhecer meus produtos assim, na mão? Então dá uma passadinha da minha loja, tá? Entra no Instagram, no Facebook ou dê uma olhadinha aqui embaixo no endereço. Tá certo? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todo mundo aí do outro lado da telinha, tá certo? Fui! Mas eu vou! Tchau!